Agora fala em Rio Gastronomia, quem deu as caras lá, que também foi bem pra caramba, é a dona Andressa Cabral. Andressa Cabral, a gente estava lá. Nossa convidada de honra aqui no Foodtopia, falou a berça, me deu vários coióis. Falou de mulher, falou de negritude, falou de... Ah, sensacional. Me deu vários coióis, né, cara? Aprendemos, é. Se ela for com você, você apoiou, eu fiquei só aprendendo. Isso eu não posso fazer, isso eu não posso falar. Mas foi legal. Inclusive, eu lançei um desafio no dia do episódio. Que eu queria saber quantos coióis, o pessoal tinha que assistir o desafio inteiro e dizer quantos coióis eu tomei no Andressa, entendeu? Você não viu isso, gente? Pelo amor de Deus, assiste aí, cara. Como é que pode? A gente se apaixonou à primeira vista. Não, peraí, 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 calma aí. Vamos com calma. É platônico, é amigo, é amizade. Não, eu sei, calma. Na verdade, eu me apaixonei à primeira vista pelo marido dela. Isso, se chamam de amor e tudo. Eu levo ele pra comprar vidros pro restaurante. Vidros? Vidros? Vidros. Porcelana, não vale? É isso aí que você viu? Aquela cestinha assim, formato de galinha, de presente, tá lá na janela do Mesa. Ele cuida, porque ele cuida. Quem é uma cuida. É isso. Fernando. Coração, coração, coração. Coração. Meio coração pra gente fazer? Meio coração? Coramão. Coramão. E assim também é coração também. O fato disso incomodar a gente, é um processo de melhora? Você acha que é um processo de melhora? Eu acho que é um sintoma de melhora. Essa é a palavra certa. Eu me coloquei de forma equivocada. Beleza. Processo é, mas eu também não quero... Eu sou mais velha que o João, né? Eu não tenho essa visão tão otimista. Desculpa, com todo o respeito, não parece. Obrigado. Que é isso, hein? Pix. Que ele recebe. Que nego fala assim, porra, não sei o que. Eu nem vi o vídeo, mas conseguiu imaginar lá pra você. Tem um do Yuri Marçal falando, cara, sério, me leva. É, na moral. Me leva porque eu quero ser escravizado. Me leva, cara. O Yuri Marçal é fantástico, sensacional. Eu ando fazendo um show aqui na Lapa aqui. Eu ando fazendo loucuras. Deixa eu concluir o negócio. Desculpa. Volta. Deixa eu te fazer uma pergunta. Você acha que... É empatia a chave? Cara, é fustopia, eu tô falando de utopia. Mas empatia a chave? Empatia, é. Eu não acho que seja utopia, não. Eu acredito nisso de verdade. Eu não, gente. Eu que sou preto. A pergunta é pra mim. Eu não consigo. Eu não consigo. Não, a chave não é a chave. Não, mas é um dos caminhos. Andressa, nossa. Ano intenso, hein, cara. Companheira lá do Forte de Fernando, nosso presidente do Sindicato dos Restaurantes. Porra, e um cabelo maravilhoso. Ah, é um casal. Você viu que ele tá dando uma penteada no cabelo? Ele podia vir aqui, né? Podia entrar blitz agora. É um casal. É um casal. Entra aí. Sensacional. Só que ela não pediu batata frita, né? Não, não pediu batata frita. Com certeza não. Pra quem não entendeu a referência, bom, pesquisa blitz aí no Google, vocês vão entender. Agora, você sabe que o Fernando tinha que vir aqui também, né? Eu também acho, eu acho necessário. Muito importante. Não é muito importante. Vamos chamar a Fernanda aqui. Vamos chamar a Fernanda. Fernanda Blower, você está intimado. Se você conhece o Fernando, deixa um aviso. Chama ele aí aqui no YouTube, chama ele no Instagram também. Se você não conhece, também bota aqui embaixo de qualquer forma. Você sabe o que eu lembrei? Falei do Fernando? Lembrei, cara, do Fred de Maia, quando eu esteve aqui. Que muita gente acha que é francês, mas é belga. Ou seja, é um francês falsicado, né? É um francês da China, made in China. A gente comprou ele no AliExpress. Está bem melhor, hein, Jimmy? H3N22. Eu tenho alergia à risada. Ah, entendi. Perfeito. Muito bom. Agora, quando o Fred esteve aqui, quando ele chegou, né? Do AliExpress, que a gente comprou ele na China. Ele estava muito tímido. O Fred é muito tímido, né, cara? É, mas você vê que a evolução foi... No final, ele estava falando muito mais, né? Cara, eu nunca comi nada tão bom de chocolate como as coisas que o Fred faz. É surreal. Ele é incrível, cara. Eu sempre compro dele na Páscoa. É? Faço pedido, recebo o mail, né? Vou lá, compro, não falo nada com ele. Isso, porque não pode falar. Mas você sabe o que é uma coisa que eu adoro quando ele faz no Dia dos Pais? Ele faz uma caixa de charuto de chocolate. Caixa de charuto de chocolate. É sensacional. Não é charuto para fumar. Sim, claro. Como tinha aqueles... Cigarros da Pan. Cara, aqueles... É aqueles churrasquinhos da Pan. O cigarrinho para as crianças fumando. Moleque de oito anos com cigarro na mão. Aí tinha um calcausiano e um preto, né? Um branco e um preto. Não, mas era... Não, era sensacional. Um moleque de oito anos com cigarro. Não, e era... E o papel que embalava tinha o amarelo na ponta, que era o filtro do cigarro, e o branco. Cara, é muito surreal, cara. Vamos induzir essas crianças a fumar. É, tranquilo. Hoje não pode nem falar sobre isso. A gente não pode falar nomes aqui sobre cigarro. Não fumem, viu? Faz muito mal à saúde. Também não ousem drogas. Não é isso, Dino? Isso, isso aí. Agora, te falar, foi intenso. Eu curti bastante. Foi, cara. O ano foi... A gente tinha expectativas. A gente começou, óbvio que a gente não começou... Não começou no começo do ano. A gente foi meio em caminho, assim, no meio da pandemia, no meio do que tudo acontecendo. A gente conseguiu juntar esse time. Gente como o Guilherme, como o Davi, como o Bruno. Galera da agência. Da agência, nessa produção fantástica com a gente. Fazem tudo de câmera, roteiro, a dirigir junto com a gente. E, óbvio, que as peças maravilhosas que estão, que a gente vai publicando aí. As artes, né? Que a gente chama de divulgação. Os posts do Instagram, cara. Menino Caio com Y. Menino Caio com Y. Menino Caio com Y. Nosso editor. Nosso editor. Menino Caio com Y. Um beijo pra você. Seu nome é cafona. Mas eu te entendo. Super te entendo. Meu nome é Igor Maurício, né, querido? Eu super te entendo. Barreto. É. Mas, pô, Igor Maurício é o nome de cantor de choscaria, né? E o meu que é de mordomo? É. James Daniel McManus Jr. James Daniel. Na verdade, eu sou o filho do mordomo. Então, você que não sabia, o Jimmy aqui, o nome dele é James Daniel. Sim. Eu sou quase um uísque americano. É quase. Ele é primo do Jack Daniels. Entendeu? Ha! Muito ruim. Muito ruim. Muito ruim. Foi burro bom. Foi eu. Cara, a gente é muito de volta. De volta pra você. É, beach stand. Mas foi maravilhoso, Caio. Então, assim, apesar desses parâmetros todos que seriam pra jogar a gente pra baixo, a gente acabou conseguindo nos juntar, fazer, conversamos no projeto, roteirizamos, saímos na cara dura, gravamos no rooftop de um hotel, depois num hostel e agora estamos aqui no estúdio profissional. Barca furada, pelo amor de Deus. Olha isso. Imagina o que que não pode acontecer no próximo ano. Cara, imagina pra onde a gente não pode ir. Hein? Não, pra lá a gente já tá indo. Eu tô falando o seguinte. A gente veio de lado, né? Vamos pro Rio Grande do Sul, encontrar com nossos amigos destemperados. Vamos pro Nordeste. Vamos pro Nordeste. Olha, o Nordeste tem história pra contar, hein? Vamos pro Ver o Peso, em Berém. Ô, glória. Ô, vai ser bonito, hein? Encheu o saco do Tiago e do Felipe Castanho. Vai ser muito legal. Hein? A gente vai se entupir de açaí. Dourado, empanado e frito com açaí recém-feira. Fazendo os podcasts todos com os roxos, acendendo a dentes. Os dentes do coringa. O nego vai falar, é vinho? Não. É açaí com tapioca. Aí estourou geral. Mas olha, vou te falar. Mas eu queria mesmo saber pra onde a gente vai primeiro. Então eu queria saber do pessoal. É, ok. Ou pra onde vocês acham que a gente tem que ir? Primeiro. Depois eu quero ir pra outros lugares. Que tal o Centro-Oeste? Que tal o Norte? Tem o Goiás, né? Por aí. Ia ser muito legal pra saber. O Goiás. O Goiás. O Goiás. Ou então comer uma moqueca no Espírito Santo. Vamos. Entrou, né? Vamos capixabar. Capixabar e... Falei por causa da polêmica. Tem gente boa. Alessandro Heller, coordenador da gastronomia da UVV. Universidade de Vila Velha. Viu? Primeiro entrevistado lá. UVV é muito bom, né? É, UVV. UVV. É muito bom. É sensacional. E vamos pra lá, hein? Alô você. Leva a gente. E aí E aí E aí E aí